Mais um teste do equipamento de som automotivo. Hoje temos aqui um AudioArt, modelo AR-115MP, que de fábrica tinha somente as funções rádio AM e FM, entrada USB, entrada de cartão e auxiliar. Agora foi introduzida a placa de recepção Bluetooth, deixando esse equipamento com mais uma função. Para ligar o equipamento é só apertar Source por 3 segundos. Colocando cartão ou pendrive. Música Auxiliar passa a ser a função Bluetooth Auxiliar passa a ser a função 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 Eu a duas semanas Disabilitando o Randon Repete Repete sempre a mesma música Eu vou tocar todas as introduções das músicas que estiver gravadas no pendrive em제 wouldn거 rilh Aqui é pausa Eu continuo tocando como ele tá na função de introdução, tá tocando só alguns segundos de cada música que tá gravada no pendrive No decorrer do vídeo eu vou mostrar como é que foi colocada a função Bluetooth nesse aparelho introduzida a placa de recepção para ele poder ficar com mais uma função já que de fábrica ele não tem a função Bluetooth Bluetooth E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Foi realizado um reparo na área de recepção e reprodução de arquivos MP3. Esta manutenção foi feita com a limpeza e ressoldagem dos terminais de contato dos cristais nos seus respectivos circuitos. Agora vou iniciar a instalação da placa de recepção Bluetooth, criando assim mais uma opção de entretenimento a este equipamento. E aí? E aí? E aí? Saída de som dianteira esquerda. Dianteira direita. Traseira esquerda. Claseira direita. Alimentação direta da bateria. Alimentação vinda da chave. Saída para acessórios como antena elétrica e amplificador para alimentação ou espalho de circuito. Aterramento. E aí? É necessário soltar um parafuso aqui, outro parafuso nessa lateral e nessa lateral. E aí? E aí? E aí? E aí? A placa de recepção Bluetooth que vai ser inserida no aparelho. Antena. Entrada de alimentação. Saída para ser amplificada. Saída do canal direito, saída do canal esquerdo e o terra no meio. Também pode ser usado um conector P2 para saída som. E a entrada de alimentação pode ser feita por esse micro USB aqui. A placa leve. Fácil de fixar. Provavelmente vai ser fixada com fita dupla face, como faço em outros equipamentos. Uma fita de boa qualidade. Graças à leveza da placa, ela não vai se mover porque vai ficar bem fixada. Como aqui nesse ponto do circuito nós já temos a alimentação de 5 volts da saída, ou melhor, da entrada USB. Onde vai ser colocado o pendrive, ele é alimentado com 5 volts. E essa placa também é 5 volts. Então ele pode utilizar a mesma entrada de alimentação. Também nós temos aqui a entrada auxiliar do canal direito e esquerdo. Aqui vai ser conectada a saída de som da placa de recepção esquerda e direita. Então esta aqui seria uma posição que ocuparia um espaço ocioso. E que também ia necessitar de pouco fio para a conexão. Causando assim menos possibilidade de receber interferência de outros circuitos. A antena mais próxima da frente do rádio. Ainda vai ter um pouco de obstáculo com a recepção, já que tem uma placa aqui. Se fosse uma peça toda de plástico. E até menos possibilidade de interrupção do sinal de transmissão e recepção do bluetooth. Essa é a placa que tem um circuito integrado de saída de som. Que faz amplificação. Tem aqui um processador que trabalha com o áudio do equipamento. Esse é o circuito integrado responsável pela recepção. Esse é o cristal que foi feito um reparo nesse equipamento. A cola que é colocada embaixo de fábrica no cristal com o passar do tempo. Ela fica condutiva e fecha curto nos terminais do cristal. Causando a falta de recepção na faixa de FM do equipamento. Aqui na frente, na placa de comando. Tem um processador que também é um cristal responsável pela leitura e comandos do rádio. Além de outras funções. Mas esse cristal que também tinha cola no seu terminal. A cola envelheceu. Causou uma resistência alta. Inviabilizou o funcionamento do cristal. Causando problema na leitura USB. Ou ele não lia o pendrive ou ele lia em rotação alterada. Os cristais foram retirados, limpos, contados. Ainda não foram fixados, mas já estão funcionando corretamente. Vamos partir para a parte de fixação. Colocar os fios condutores nos seus terminais. Ligar na placa. E provavelmente se tudo ocorrer da forma esperada, realizar os testes. O cristal. E o outro cristal. Os dois que deram problemas já foram resolvidos. Aqui está a placa. Pronta para receber o fio. Nesse espaço reservado para as conexões. A placa já está pré estranhada. Aqui já tem um orifício para passar o fio positivo e o fio negativo. Aqui estão os fios que vão ser utilizados. É um fio bem fino porque a placa tem pouco consumo. Não precisa de um cabo grosso para passar a alimentação. E como a distância é pequena. Bem próximo de onde vai fornecer e vai receber o sinal de áudio. Não precisa ser um cabo blindado. Se a placa fosse ficar em um local distante. Um cabo blindado com malha aterrada. Seria melhor para deslocar o áudio da placa de recepção para a placa de transmissão de áudio. Mas esses fios aqui vão ser o suficiente. Já foram testados anteriormente e deu certo. Já está pré estranhada a ponta. Descascado, pré estranhado. Um pouquinho de pasta e solda nunca faz mal. Vai facilitar. A soldagem no ponto aqui da placa. Colocar esse azul e verde aqui para o áudio do canal direito e esquerdo. De novo, dicoleos aqui. E, depois da sua parte, açúcar para o áudio do canal direito. Colocar o áudio do canal direito. Vamos lá. Vamos lá. Esse estanho tem chumbo, faz maior saúde respirar essa fumaça, o melhor é usar equipamento de proteção, o exaltor para puxar a fumaça também é conveniente. Foi realizada a solda, pegou um pouquinho de estanho aqui no conector microSV, não faz o molde, depois eu limpo. Os dois canais de esquerda e direito, alimentação positivo e negativo, pronto para conectar no rádio. Se puder limpar depois o excesso de pasta de soldar com um pouco de óculos ocropídicos, um serviço mais limpo. Vamos lá. 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 O ponto de estanque pegou no conector micro USB, já foi limpo. Aí a solda realizada. Vamos ver na placa lá onde é que vai ter que ser. Com o conector P2 aqui, com a parte de fio descascado, eu conecto a entrada auxiliar e se torna uma forma mais fácil de descobrir onde é que está no circuito, o ponto a ser soldado da entrada direita e esquerda. O teste está na escala de continuidade. Coloco uma ponta de um multímetro na entrada de canal do auxiliar e procuro pontos na placa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os dois pontos centrais, esse jack G, esse conector de entrada P2, os dois pontos de fora são aterramento e os dois pontos de dentro são a entrada de canais. Agora que eu já sei as entradas de canais, eu posso usar esse conector USB. Eu acho, sabendo que o fio vermelho é alimentação de 5 volts, eu conecto no rádio. E vou procurar o terminal de 5 volts de alimentação na placa, a fim de alimentar o receptor Bluetooth após descobrir. Aqui tem uns 4 conectores. Eu já sei que um da ponta é o positivo. Então... O primeiro do lado direito. Esse ponto... Os 4 pontos, esse primeiro, do meu lado direito. É o positivo. Então vamos fixar a placa. Bloca após fazer a conexão soldando os fios nos terminais corretos. Fita dupla face. Fita dupla face. Fica dupla face. Fita dupla face. Fica dupla face. Fica dupla face. Fica dupla face. Ficou o perfeito. que vai interferir na cola. Posso fixar a fita dupla face. É uma fita bem grossa, já evita a possibilidade de alguma solda embaixo da placa, um ponto de solda com estanho que esteja muito alto, que fure a isolação do plástico da fita adesiva e conecte um chassi do rádio provocando um curto circuito. Isso é bem perigoso. Se acontecer isso pode queimar a placa e pode queimar vários componentes do rádio. Pode jogar aterramento na conexão 5 volts, vai queimar a fonte de 5 volts do aparelho, não vai funcionar mais USB e outras funções. Existe um grande risco de fazer esse tipo de adaptação com alguém que não tenha prática ou não tome cuidado. E aí 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 Coloquei de uma forma que o fio ficasse o mais curto possível, a antena ficou para o outro lado, mas o fio vai ficar bem curto para fazer a conexão na placa. A gente vai fazer a conexão na placa. A gente vai fazer a conexão na placa. A gente vai fazer a conexão na placa. Agora vai fazer a conexão e febre. A gente vai fazer a conexão na placa e febre. Vamos lá. 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 Vamos lá.